É com muito gosto que hoje vos apresento as Terças do Bem. É verdade, as Terças voltaram a ganhar um espaço especial aqui no canal. Eu desde cedo que sempre identifiquei as Terças Feiras como algo super positivo e sempre gostei muito de trazer um conteúdo um bocadinho mais diferenciador neste dia. E verdade seja dita, comecei com as Terças Secretas, depois avancei um bocadinho com as conversas em segredos e fui testando aquilo que eu senti que deveria seguir aqui no canal. No entanto, nem tudo aquilo que nós testamos pode correr bem ou pode correr bem numa certa e determinada altura e depois não fazer sentido no futuro. E neste caso eu senti que deveria mesmo desprender-me desses dois projetos que eu tive em tempos e tentar trazer algo novo, que são então as Terças do Bem. E o que é que são as Terças do Bem? As Terças do Bem vão ser um espaço, como vocês podem ver nós tivemos aqui todo um upgrade e eu vou sentar-me aqui e falar um bocadinho com vocês sobre assuntos que se calhar são um bocadinho mais esotéricos, mais espirituais, mas também falar um bocadinho mais sobre o interior e sobre a nossa saúde mental, que é uma coisa que é cada vez mais procurada e que as pessoas tentam encontrar respostas ou tentam encontrar dicas para poderem melhorar e sentirem-se mais equilibrados e mais felizes ao longo da sua vida. Portanto, eu decidi pegar nessa minha paixão, que vocês sabem que eu sempre adorei falar das coisas do interior e tentares pôr isso aqui no meu canal e tentar-vos ajudar de alguma maneira. E para arrancarmos aqui em grande nas nossas Terças, hoje vou-vos falar sobre técnicas de relaxamento. Atenção, eu não sou nenhuma técnica, não sou nenhuma pró, isto são apenas técnicas que eu própria utilizo, que eu própria cheguei lá através de ler sites, de ler livros e fui aplicando isso na minha vida à minha maneira. Eu também acho que isso é muito importante, vocês sempre aplicarem as coisas de forma a que funcionem melhor para vocês. Eu também já pedi estas técnicas no próprio Tomás, que é uma grande cobaia lá em casa, devo dizer, e é fantástico, às vezes, pequenas coisas fazerem tanta diferença na forma como nós nos podemos sentir ou como é que podemos melhorar esse estado de ansiedade que hoje em dia é bem permanente na nossa sociedade. Existe cada vez mais esta pressão de ter que provar que somos cada vez melhores e que conseguimos e que chegamos lá e por vezes isso pode ser muito casativo e exaustivo para a nossa mente. Uma coisa que eu quero desde já deixar bem claro é que vocês também têm que ter a capacidade de querer mudar, de querer evoluir. Mesmo que vocês não se sintam positivos, é importante vocês terem consciência que as coisas não estão bem e que é preciso vocês agirem, porque se vocês ficarem na mesma não vai dar em nada. Portanto, é preferível vocês assumirem a vocês mesmos que precisam de fazer alguma coisa relativamente ao assunto e acreditem. Tudo o que passa por ansiedade, por estados em que nós nos sentimos mais estressados, mais oprimidos, diria. É importante vocês terem essa consciência para poder mudar alguma coisa. Por isso é bom quando nós sentimos essas nuvenzinhas cinzentas que tentemos recuperar a partir do momento que elas aparecem e não apenas deixar passar ao ponto de se tornar uma tempestade. Portanto, aqui vou mostrar as minhas ferramentas. Obviamente que isto vai diferir muito de pessoa para pessoa, de gosto para gosto, mas eu espero que vocês gostem e que vos consiga ajudar acima de tudo, que é esse o objetivo deste novo segmento. E é claro, se vocês gostaram desta nova ideia, deixem-lhe já o vosso grande gosto. Subscrevam ao canal, porque sim, eu vou tentar trazer todas as terças-feiras aqui este segmento das terças do bem e obviamente que é importante para mim saber o vosso feedback e perceber desse lado se faz sentido para vocês avançarem então com este segmento. A nível sensorial, eu tenho consciência que há duas coisas que realmente me ajudam muito, que é a nível olfativo, eu sou muito boa a nível de cheiros e outra coisa é a nível da minha audição. Eu também sinto que a música, o som, é algo que realmente me relaxa e me traz alguma paz. Portanto, eu tento sempre ativar esses dois campos sensoriais quando estou a tentar relaxar. E isso pode ser um ponto muito importante para vocês perceberem como é que podem relaxar de uma forma mais eficaz. Imaginem, se vocês forem pessoas mais visuais e terem consciência de que verem alguma coisa vos vai relaxar, podem utilizar a visão em vez do olfato ou a audição, como eu já tinha referido no meu caso, que também resulta muito bem. Por isso é tudo uma questão de vocês adaptarem estes métodos. E vou então começar por falar de cheiros, sobre o nosso nariz. O que é que eu utilizo para me relaxar a nível olfativo? E isto é, provavelmente, o que eu mais utilizo no meu dia-a-dia. Seja no meu espaço de trabalho, seja em casa, eu sinto que os cheiros ajudam-me mesmo muito também a decifrar quando é que é para trabalhar e quando é que é para descansar. Que também é super importante para vos ajudar a canalizar melhor os vossos métodos. Então, o que é que eu costumo utilizar aqui quando estou no estúdio? Eu utilizo este incenso, que é um incenso, assim, em bagas, eu diria. Eu não sei muito bem se existe o nome específico, mas este cheirinho é um cheirinho muito mais amadeirado do que o cheiro que eu utilizo em casa. E eu utilizo um método também diferente. Para que vocês entendam como funciona, vocês têm estes queimadores super bonitinhos. Vocês conseguem encontrar em vários sítios. Este, neste caso, eu até comprei aqui numa loja perto. E ele é muito bonitinho, assim, verdinho. E aquilo que eu faço é, então, colocar estas tais bagas que eu falei e assento com o whisker e elas ficam aqui a queimar. Eu normalmente coloco duas para ficar um bocadinho mais intenso. E o que acontece é que existem aqui perfurações em torno da tampa e o fumo vai saindo por aqui e libertando um cheirinho muito agradável. Este cheirinho mais amadeirado, eu sinto que desperta este sentimento mais de concentração, de estar mais compenetrada no meu trabalho, de ser mais eficiente também. E por isso é que eu gosto muito deste cheiro quando estou aqui no estúdio. É uma coisa que eu já consegui identificar e que ao longo dos tempos, quando vocês começarem a apurar também um bocadinho mais este sentido, vocês começam a perceber o que é que funciona melhor. Uma coisa que eu também aplico, não só aqui no estúdio, mas também em casa, são velas. Mas lá está, como eu já tinha referido, utilizo cheiros diferentes. Eu aqui no estúdio costumo comprar estas da Primark, que são ótimas, que são as Soft Cashmere. E elas são assim verdinhas, vêm assim neste potezinho. E as que eu compro lá para casa são normalmente cheiros mais frutados. E aqui no estúdio, seja incenso, seja velas, tento sempre ir para cheiros um bocadinho mais fortes, mais intensos, que me ajudem a despertar também aqui o meu cérebrozito para trabalhar de uma forma mais eficiente. Em casa, eu trouxe aqui este exemplo. Por acaso não trouxe as velas que tenho em casa, mas eu acho que vocês facilmente entendem. Normalmente são aquelas velinhas brancas do IKEA que cheiram muito bem, que são dentro da onda da baunilha, que lá está, um cheirinho assim mais doce, um cheirinho mais aconchegante, na minha opinião. E também utilizo este tipo de incenso, que são estes incensos em pauzinho. Eu neste momento estou a utilizar este, que é o 3 Poderes, Fortuna, Proteção e Sabedoria. E este aqui eu até comprei na Natura. Eles são maravilhosos. E uma coisa super importante é vocês saberem que tipo de incenso estão a comprar. Não comprem incensos muito à base de químicos. Leiam sempre também um bocadinho os rótulos, percebam o que é que vem aqui dentro, porque muitas das vezes alguns dos incensos que vocês encontram assim em pauzinhos vêm cheios de químicos, o que não é ótimo obviamente nem para vocês, nem para a saúde dos vossos animais e das vossas plantas. Portanto, tenham sempre isso em consideração. Tentem encontrar o mais natural possível. E neste caso eu tenho este suporte que é lindinho, lindinho, lindinho. Por acaso não o comprei na Natura, comprei aqui também perto de casa e eu sinto que tem tudo a ver comigo. Assim com as luas e com as estrelas, nesta madeira super bonita. Eu vou ser aquela pessoa que vou mesmo aconselhar-vos a serem um bocadinho mais extra e tentarem ao mesmo tempo que estão a sentir o cheirinho, o aroma do incenso que vocês apliquem então à audição ao mesmo tempo. Os dois sensores a funcionar ao mesmo tempo resultam muito bem para mim. E aquilo que eu faço é ir à lista de Spotify. Existe mesmo uma lista, aliás várias, que vocês têm sons do oceano, sons da natureza. Eu normalmente adormeço muito fácil com os sons da natureza e com o cheirinho de incenso à mistura. E é uma coisa que vocês podem até pré-definir. Se vocês querem que fique a tocar durante uma hora, durante duas, é uma questão de vocês definirem isso na aplicação. Uma coisa que também dá para fazer é vocês automaticamente também, a partir do momento que a playlist acaba, o som também termina. Acreditem, por experiência própria, eu recomendo sempre que vocês ponham um som bem baixinho, porque a ideia não é que vocês se foquem nos sons que vocês estão a ouvir, mas sim que eles vos relaxem e que vos ajudem a sair daquela zona de pensamento, por vezes tóxico, que vos prende a não adormecer. E vocês vão perceber que realmente ajuda muito a que vocês consigam relaxar, a que vocês consigam estar mais livres e mais aptos a soltarem-se daquilo que vos prende tanto no vosso dia-a-dia, seja do vosso pensamento, seja de algumas coisas chatas que aconteceram naquele dia, e vocês vão sentir grandes melhorias no vosso sono. Acreditem. Eu comecei a aplicar isto, não só em mim, mas também no Tomás, quando ele vinha mais nervoso ou mais estressado do trabalho, e realmente eu senti que ele em 20 minutos adormecia e já não pensava sobre o assunto. E no dia a seguir vocês sentem mesmo, vocês pensam dia novo, dia mais leve, bola para a frente, vamos seguir. E isto realmente pode ser um ponto bastante importante, porque lá está, vocês fizeram um switch de um dia mau ou de coisas que não estão tão positivas na vossa vida, com pequenas ações durante o vosso adormecer, que depois, aplicados no dia a seguir, vão fazer grandes diferenças ou grandes melhorias, nem que seja no vosso estado de espírito, o que é ótimo. Outra coisa que eu já falei aqui muito abertamente no canal, aliás, eu fiz um vídeo específico sobre diário e sobre journaling, e se vocês ainda não viram, vou deixar por aqui nos cards para vocês poderem ver e também na descrição, em que eu falo de uma forma mais detalhada sobre este assunto. Mas, uma coisa que me ajuda realmente a diminuir a minha ansiedade é a organização do meu dia e tentar perceber o que é que eu tenho para fazer naquele dia, o que é que eu tenho para fazer amanhã e tentar gerir então todos os compromissos e todo o planeamento que eu preciso de fazer ao longo da minha semana, ao longo dos meus dias. E isso vai ajudar-vos a organizar o vosso pensamento, não só a nível daquilo que vocês têm para fazer, mas também daquilo que vocês querem no vosso futuro, daquilo que vocês pensam sobre vocês. E este exercício, por vezes, é assim um bocadinho overrated, tipo, para que perder tempo a pensar naquilo que eu quero fazer amanhã ou no meu estado de espírito ou quais são as coisas que eu mais gosto em mim ou que menos gosto em mim. Mas a verdade é que se vocês tiverem bem definido aquilo que vocês são, aquilo que vocês querem ser ou então aquilo que vos faz ser pessoas especiais, seres especiais, iluminados, de uma maneira diferente como nenhuma outra pessoa é neste mundo, ajuda-vos sinceramente a melhorar a vossa autoestima, a vocês levarem a vida de uma forma mais leve e a também sentirem-se mais equilibrados, que é esse o grande objetivo. E aqui, neste caso, eu no estúdio utilizo mesmo uma agenda e aqui eu não faço nada relacionado com o meu psicológico. Aqui no estúdio, como eu já vos disse, tento mesmo fazer essa divisão, é trabalho. Portanto, tudo o que há para organizar trabalho eu escrevo aqui e somente aqui. Se eu tiver coisas para adicionar na agenda física que eu adoro escrever, portanto, telemóveis para mim é sempre mais complicado ou tablets. Eu tablets utilizo mais para escrever assim coisas, mais soltas ideias do que propriamente planeamento porque para mim planeamento é sempre na agenda e em casa, normalmente ao final do dia é que eu escrevo então todas essas coisas mais ligadas ao meu eu enquanto Inês e não enquanto Inês Rochinha youtuber. Vocês até podem aplicar este ritual antes de irem dormir, terem o vosso caderninho perto da vossa mesa de cabeceira e escreverem, nem que seja fazerem uma pergunta todos os dias a vocês mesmos. Como eu disse, eu tenho um vídeo totalmente dedicado a isso, portanto, se vocês não tiverem ideias, não souberem como começar, eu vou deixar aqui na descrição mais uma vez para vocês poderem começar então a aplicar essa metodologia no vosso journaling e isso ajuda muito porque chega uma altura em que vocês próprios já sabem quais as perguntas que podem fazer vocês mesmos e como é que vocês podem então comparar o vosso eu do passado ao eu do presente e é muito, muito giro vocês verem essa evolução ao longo dos dias, vocês todos os dias vão ser confrontados com perguntas que se calhar vocês pensam que acham que conseguem responder assim num ápice, mas de verdade seja dita se vocês pensarem mesmo no fundo da questão é muito mais complicado e vai obrigar-vos a refletir mais sobre o assunto do que vocês imaginam por isso é muito, muito giro ver também essa evolução e ver essa reflexão vocês obrigarem-se a pensar sobre vocês mesmos e acreditem isso não é nada egocêntrico isso faz de vocês pessoas conscientes e ajuda-vos a perceber como é que vocês podem melhorar coisas em vocês ou como é que vocês podem potenciar o ser que vocês são hoje em dia porque se eu não me obrigasse a tentar perceber quais são os meus melhores sensores e eu sou uma pessoa que reage muito bem aos sons e aos cheiros eu não sabia hoje em dia quais os métodos que utilizar para me relaxar de uma forma mais eficaz portanto é muito importante nós conhecermos-nos a nós ao nosso corpo porque se nós pensarmos bem é de louco se nós pensarmos que não nos conhecemos e que não sabemos o que é que somos o que é que gostamos o que é que não gostamos e muitas das vezes nós pensamos que isso é que é importante fazermos nos outros quando na verdade começa sempre por nós é a mesma coisa que dizer que não podemos gostar de outra pessoa se não gostarmos de nós primeiro é exatamente ter seu pensamento sempre para tudo para vocês conhecerem alguém muito bem vocês têm que se conhecer também muito bem a vocês falando aqui em conhecermos é muito importante conhecermos o que está aqui dentro mas também é muito importante nós conhecermos aquilo que está aqui fora e é por isso que o exercício físico não poderia deixar de estar nesta lista eu sinto que quando regresso aos treinos quando começo a treinar diariamente quase diariamente diria eu neste momento estou a treinar quatro vezes por semana que a forma como eu funciono como aqui a minha massa cinzenta também organiza as ideias é completamente diferente eu não sei se vocês sentem isso mas eu sinto muito quando eu estou a treinar eu estou ali focada num objetivo que é gastar energia fazer tentar ser mais ágil fazer exercícios também que acabam por puxar mais pelos meus limites e parece que tudo aquilo que eu tinha pensado até chegar ali ao ginásio ou até ir dar uma volta com a Elsie o que seja parece que tudo isso acaba por assim se dissolver muito rapidamente e o foco é apenas aquele e isso ajuda mesmo muito a desligar essa ansiedade todas essas preocupações que eu possa sentir na minha cabeça ou até mesmo aquelas coisas chatas que nós não sabemos muito bem justificar porque acontecem mas porque fazem parte da vida também e nos ajudam a crescer por fim não tão menos importante obviamente que uma das formas de vocês controlarem melhor a vossa ansiedade é vocês terem os vossos hobbies coisas que vocês assim se apaixonem que vocês adoram falar que vocês ficam quase arrepiados de partilhar com outras pessoas o sentimento que vocês têm por algo que vos desperta coisas boas sentimentos bons e eu neste caso vou falar sobre uma coisa que eu me tenho dedicado muito que é o tarot é verdade eu estou a estudar tarot estou a tentar entrar neste mundo da tarologia e acho que está sempre muito fascinante eu estou a adorar e é uma coisa que realmente me ajuda a desligar porque tem sido uma paixão tem sido uma coisa que eu tenho vindo a desenvolver e que eu estou tão apaixonada por estudar esta arte que é tão fascinante aos meus olhos que o meu cérebro literalmente desliga de todas as outras coisas quando eu estou a pegar nas cartas quando eu estou a ler sobre o assunto por isso vocês terem um hobby ou terem algo que vos fascina que vos apaixona para além do vosso trabalho para além do vosso cotidiano uma coisa que seja apenas só vossa que vocês possam partilhar com outras pessoas mas que seja o vosso momento todos os dias é muito muito bom e isto são coisas que vão variando ao longo da vossa vida obviamente podem ser óbvios que neste momento façam todo o sentido e que vos apaixonem como pode daqui a meses ser outra coisa que eu esteja a fazer ou outra coisa que eu esteja a estudar e que esteja já a complementar o tarot na minha vida e no meu cotidiano portanto é vocês pegarem e terem também curiosidade e terem vontade de aprender coisas novas e de fazer coisas novas que realmente vos possam apaixonar ou que já vos apaixonam e vocês querem conhecer mais sobre essa área bem pessoal e este foi o nosso primeiro episódio das Terças do Bem espero que não tenha sido assim muito intenso mas verdade seja dita é um tópico que eu por exemplo gostaria muito de ter trazido mais cedo aqui ao canal mas não sabia muito bem como começar ou com que motivo falar sobre este assunto e acho que as Terças do Bem vieram aqui fazer assim uma boa jogada a Rochita gostou muito de estar aqui com vocês num ambiente num mundo mais descontraído e poder falar destas coisas que me apaixonou meu Deus estou arrepiada mas a verdade que seja dita é que é uma coisa que me apaixona tanto que às vezes parece que nós temos medo de mostrar ao mundo que gostamos tanto destas coisas que nos apaixonam por serem coisas tão especiais para nós e eu sinto que foi por isso que se calhar demorei tanto tempo a tomar esta decisão mas é realmente uma coisa que eu quero muito fazer aqui no Youtube quero trazer-vos este lado da Inês que vocês provavelmente já podem ter assim uns glimpse assim uns cheirinhos uns pozinhos de outros vídeos que eu já lancei mas ter aqui um conteúdo que seja dedicado totalmente aquilo que me vai aqui dentro e aquilo que eu pessoalmente sinto é muito importante para mim e eu espero que seja uma forma de nós também nos conectarmos e de sermos cada vez mais transparentes e mais unidos uns com os outros por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo se gostaram obviamente de entender já o vosso grande gosto partilhem com alguém que possa precisar destes conselhos destas dicas e é claro vemo-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau tchau